A Folha vai levar para os Jogos do Rio um time de repórteres e de colunistas para fazer a cobertura que você vai ver no jornal e no site. E hoje eu estou aqui, eu colunista também, com outros dois colunistas do jornal. A gente vai bater um papo aqui um pouco sobre as expectativas que a gente tem para a Olimpíada. E eu vou começar um pouco falando do que o Antônio viveu hoje, o Edgar viveu nessa semana, que já foi ter um gostinho desse clima de Olimpíada que está chegando. Você foi conduzir a tocha em Itu, né Antônio? Em Itu, é. Como é que foi, e o Edgar em Sorocaba? Em Sorocaba. Como é que foi participar dessa condução da tocha? É um evento que para muita gente parece que está distante, mas de repente é a chance de gente que não vai ver a Olimpíada, que está em outras cidades do Brasil inteiro, de ter um gostinho dessa Olimpíada. Como é que foi para você? Olha, foi assim, foi muito legal. No começo foi contraditório. Quando me chamaram, a Folha falou que tinha essa possibilidade há quase um ano. Meu medo era derrubar a tocha, era apagar a pira olímpica. Aí quando foi chegando mais perto, já começaram a aparecer escândalos e tal. Já comecei a falar, será que é bacana carregar essa tocha e tal. E ontem eu estava lá no quarto do hotel em Itu, lendo sobre o assunto, pensando nisso. Ligou meu pai, falou, onde você está? Ele falou, estou em Itu, que amanhã eu vou carregar a tocha. Daí ele ficou comovido. Eu falei, é, mas tem esses escândalos. Ele falou, você está louco? Isso é uma Olimpíada, não tem nada a ver com obra superfaturada. Isso é outra coisa, separa as coisas e tal. E de fato, quando eu fui lá e vi aquelas pessoas, a gente estava falando aqui, né, Edgar? Ex-atletas, uma menina de 18 anos que quase entrou para o taekwondo e que vai tentar no ano que vem. Pessoas cujas vidas são dedicadas ao esporte. Tem uma coisa muito legal da Olimpíada. E eu vou tentar, assim, não deixar de ser crítico a tudo que é errado, mas tentar também... Uma mulher me falou depois, é, as pessoas ficam xingando tudo, mas coitada da tocha, ela não tem culpa de nada. Ela não tem culpa de nada. Como é que foi para você, Edgar? Para mim foi uma experiência muito agradável. Eu, por questões de profissionais, eu já estou um pouco acostumado com a Olimpíada e tal. Mas eu já tinha visto uma passagem da tocha muito interessante em Sidney, em Sidney não, em Camberra, na Austrália. No Vale, que é antes da Olimpíada de Sidney. É Camberra que eles falam, mas vamos falar como a gente fala aqui em português, Camberra. Eu tinha visto aquilo, tinha visto um pouco de emoção naquilo lá e tal, e achei curioso aquilo, né? A passagem foi rápida e tal. Fiquei com aquela impressão da passagem da tocha como que seria. E aqui eu fiquei até em dúvida também na participação, até por problemas, será que eu vou correr, não vou, essa coisa toda. Mas no fim eu decidi correr, aceitar de vez. Fui escalado para correr em Sorocaba, fui para lá, levantei cedo, quatro horas da manhã no domingo para ir para lá, uma neblina, um frio miserável e tal. Vida de atleta é assim, é de graça. Mas chegou lá, foi uma coisa assim, fora do, assim, a temperatura das pessoas, apesar do frio, a temperatura das pessoas. Na hora que as pessoas entraram dentro do ônibus, tinha atletas do basquete, a Vânia e a Vanila, as gêmeas que foram da seleção, que eu acompanhei a carreira. Tinha o Paraná, ex-jogador de São Paulo, não sei se você chegou a, se lembra disso, como corintiano, você é muito corintiano. Eu sou escalado justamente por não entender esse esporte, essa é a minha participação. Então, eu achei, assim, bem legal o entusiasmo das pessoas na rua, que eu não esperava também. Para mim era uma tocha ali, mas as pessoas estavam empolgadas com aquilo lá. E eu fiquei muito feliz e a conclusão final do percurso lá foi feita por um senhor de 102 anos de idade. Um senhorzinho de 102 anos, com a tocha, ele fez o percurso e subiu no palco. É uma coisa, assim, eu achei muito emocionante. E outra coisa também, se isso servir como uma prévia da organização das Olimpíadas, é muito positivo, né? Eu fiquei impressionado com como é organizado, os voluntários, as voluntárias, no caso, eram mulheres super animadas. E é uma tocha que, na hora que eu li, eu falei, esse negócio não vai funcionar. É uma tocha que abre primeiro, vai... É super bonita, a gente já mostrou aqui. É bonita e você olha embaixo dela, assim, parece um negócio de aquecedor a gás, né? Exato. Você liga ali primeiro para... Espada Jedi e depois vem uma pessoa e eu falei, vai dar shabu, não deu shabu, funciona, bacana. Bom, deu uma esquentada no clima da Olimpíada. Agora, você acabou de citar a organização. Qual a expectativa de vocês para o que nós vamos encarar no Rio de Janeiro? Nós, jornalistas, nós, torcedores, nós, atletas. Vocês acham que a Olimpíada está sendo bem organizada? Eu estou falando de cidade e também da parte esportiva, que eu acho que o Edgar conhece melhor. Qual a sensação que vocês têm lendo as notícias? Não sei se você já foi para lá. Eu vou falar como cidadão, assim, né? Eu não cubro isso e tal. Vocês dois sabem muito melhor do que eu. A expectativa vai sobre o espectador do que sobre a realidade, né? Mas, assim, quando a gente foi para Londres, a gente estava junto lá. Eu lembro que nos dias anteriores à Olimpíada, os jornais falavam, vai ser o caos. Não vai funcionar, vai parar o metrô. Inclusive, a imprensa, tanto o Times quanto o Guardian, quer dizer, a direita e a esquerda, criticavam aqueles gastos. Era uma expectativa bem parecida. Tudo bem. Eles são ingleses. Igual a dessas devidas proporções, né? Eles estavam em um período um pouco melhor do que a gente está agora, embora a economia estivesse mal. Mas a expectativa, pelo menos dessa outra Olimpíada, que foi a única outra que eu vi, era muito parecida. Era assim, vai dar tudo errado. E não deu. E no final das Olimpíadas, eles estavam completamente apaixonados por si próprios. Assim, teve um negócio, eles vinham de uma crise econômica longa, né? Desde 2008, rolou um ânimo, assim. E eu fiquei com uma esperança hoje de que essa Olimpíada pudesse, sem mascarar a roubalheira, sem mascarar, sem educorar nenhuma pílula do que foi roubado, mas pudesse resgatar um pouco da autoestima, um pouco da alegria, assim. Eu tenho essa esperança, eu tenho mais esperanças do que expectativas, tem mais a ver com a minha visão do que com dados da realidade. Você acha que pode acontecer uma coisa parecida? Na Copa, a gente viveu um pouco isso, né? A gente, antes da Copa, notícia de escândalos, performaturamento, obra que não fica pronta, elefante branco e tal. Protestos que aconteceram em 2013, aconteceu um monte de protestos, 2014 também é uma onda de protestos. E, de repente, na Copa, parece que a gente viveu um mês de calmaria, o Rio de Janeiro invadido por chilenos malucos, dormindo na praia e tal, até o 7 a 1, né? A gente teve um... Aí o 7 a 1 também deu uma amnésia das pessoas, ninguém lembra mais ou menos o que aconteceu, muito bem o que aconteceu, né? Bloqueoso mesmo. É, não lembro exatamente o que aconteceu, mas você acha que pode ter um efeito assim de... É que o 7 a 1 acabou estragando um pouco esse efeito Copa, mas durante o... A Copa foi muito bem avaliada e muito bem... Eu espero, eu espero. No começo da Copa, a expectativa era que a gente tinha uma seleção boa e uma organização ruim, né? Inclusive, foi... A manchete da Folha no começo era essa. E se inverteu, né? Foi uma surpresa boa da organização, funcionou tudo e deu tudo certo. E eu vi ontem na CBN um cara do Ministério do Turismo falando que 87% das pessoas que vieram na Copa respondendo questionários, as pessoas que responderam questionários queriam voltar, ficaram felizes com o Brasil e tal. Então a visão dos estrangeiros não é tão catastrófica quanto a nossa sobre o país e tal. Mas eu acho que nesse caso eu era mais a gente que precisava gostar da gente, né? Rolou muito o negócio da alegria com os argentinos cantando, com os chilenos, né? Aqui eu acho que a gente tinha que se reconciliar com a gente, assim. Eu acho o seguinte, que a gente tem que esperar um pouco. Realmente vai ter que esperar a realização do evento, pelo menos na primeira semana, pra gente ter uma noção melhor do que pode rolar. A minha expectativa é que tudo aconteça da melhor forma possível, dentro dos nossos padrões. Eu acho que vai haver muita improvisação, principalmente na questão de transporte, que o meu maior temor é, realmente, se o transporte não funcionar, praticamente nada vai funcionar. Essa questão de segurança que está sendo muito debatida e que hoje teve esse trauma aí, com a prisão já de possíveis suspeitos, de potenciais, vamos dizer assim, candidatos, sabe? É, pessoas que seriam ligadas ao Estado Islâmico e teriam pensão em... Contra quem não existe nenhuma prova concreta, eu acho que isso daí deve estar muito bem monitorado. São 100 países participando desse trabalho e não estão participando de hoje, né? Esse é um trabalho que começou bem antes da Copa do Mundo e ele teve sequência. Então ele só veio sendo aprimorado e foi muito incrementado nos últimos tempos, logicamente. Então eu acho que até nesse aspecto deve funcionar. E de Olimpíadas passadas, assim, você já foi pra alguma cobertura em que existia esse clima de... Pode acontecer um ataque, pode acontecer esse medo de terrorismo às vésperas dos Jogos? Sim, eu cobri... Eu cobri Montreal, 76. E Montreal foi a impida na sequência pós-Munique. Pós-Munique foi uma... Que tinha tido o grande atentado com mortos e que foi uma coisa sangrenta, muito sangrenta, muito violenta e muito triste também. E lá já existia esse clima de tensão. Mas tudo transcorreu conforme, como se diz aqui no Brasil, a bola rolou, as coisas para as que as coisas mudaram. Então, e o serviço de segurança não era tão preciso, talvez, como seja hoje. Por exemplo, no final da Olimpíada de 76, na cerimônia de encerramento, tinha um cara que estava ao lado das bailarinas, tinha umas mil bailarinas dançando, formando os arcos olímpicos. O cara estava do lado, ele tirou um capote, entrou pelado e começou a dançar no meio das bailarinas. Levantava a perna para lá, levantava a perna. Clássico, né? Levantava para lá. E ninguém, na hora, sequer sacou que aquele cara era um estranho no ninho. Depois é que os caras perceberam que não tinha nada a ver. Eu cheguei a ouvir pessoas comentando, não, deve ser uma homenagem à Grécia Antiga, que os caras competiam nu. Depois é que viram que era um intruso lá e entraram lá e prenderam o cara. Então, não existia tanto, apesar do que tinha acontecido quatro anos antes, não existia esse rigor tão maluco, assim, né? No controle de segurança. Agora, depois eu vivi a experiência também de Atlanta, onde houve um atentado. E que aconteceu um atentado, explodiu uma bomba perto do Parque, né? Do mesmo do Media Center, de onde a gente trabalhava. E que aquele dia eu fiquei um pouco, assim, apreensivo, realmente. Porque eu tinha acabado de sair, passei exatamente onde explodiu a bomba. E entrei no carro e saí. Acho que devia ter andado uns 200 metros quando aconteceu o negócio, porque... Você ouviu? Não, não cheguei a ouvir porque tocou... Eu tinha bip na época, a gente trabalhava com bip no... O pessoal do Brasil já estava avisando, ó, acabou de explodir a bomba. Porque o negócio foi do lado do centro de imprensa, então o mundo inteiro estava sabendo, talvez um minuto depois. Espera só um pouquinho, Edgar. Só avisar o pessoal que está acompanhando o Facebook, daqui a um minuto a gente vai cortar a transmissão no Facebook, mas você pode continuar assistindo no link que está aí no post. Tá. Vamos voltar para a história. Então, o que acontece é o seguinte. Eu vivi aquela experiência que foi curiosa nesse aspecto. Quem estava dentro dos locais não saía, quem estava fora não entrava. Teve pessoas, teve jornalistas aqui da Folha que estavam na porta do centro de imprensa, eles não puderam voltar para dentro. Os que estavam dentro não podiam sair. E a gente não podia nem voltar na estrada, nada. Segui até o hotel e fiquei no hotel. E você não pode... Eles fecharam todas as estradas, eles fecham tudo, 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 tudo. É o mesmo esquema, deve estar sendo preparado, deve estar preparado para o Brasil e mais intenso ainda, né? Porque nas últimas duas décadas as coisas geopolíticas mudaram muito e essa questão de segurança e de terrorismo cresceu bastante no mundo todo. Eu lembro na Olimpíada de Pequim, o sogro do técnico da seleção americana de vôlei foi assassinado... Se tu lembra? Se eu não me engano foi na Praça da Paz Celestial, eu acho. Por um maluco que atacou ele com uma faca e assassinou o cara no meio da Olimpíada. E isso acabou também virando um fator motivacional para a seleção americana que ganhou a medalha de ouro. E foi um grande escândalo, né? Como é que pode acontecer isso? Mas era tudo tratado como um maluco fez isso no meio da praça, numa cidade que era segura, né? Estavam as forças armadas na rua e tal. Vocês acham que um episódio assim no Rio de Janeiro, que é uma cidade violenta, pode arruinar a imagem dos jogos ou piorar ainda mais a imagem do Brasil, que já não está muito boa? Sei lá, Mariana. Não sei. Não saberia dimensionar o que que... como seria isso. Não sei. Eu estou... eu sei... tem tanto... Isso é um imponderável, né? O terrorismo ou esses loucos que agora botam um boné... O louco bota um boné em Estado Islâmico e agora ele virou... É uma franchising, né? Da loucura, assim. Mas... eu acho que tem uma coisa que é mais palpável, que é isso do... o negócio do mau humor, assim. Que eu acho que... que se as coisas derem mais ou menos certo, elas vão dar muito certo, assim. E... assim que eu estava falando. Eu acho até que essas pesquisas um pouco da expectativa, né? Que 60 e tantos por cento, quanto não querem... acho que a Olimpíada vai ser ruim. Qualquer coisa que perguntar para o brasileiro hoje. Você gosta do pão de açúcar? Não. Entendeu? Você gosta de futebol? Não. Você gosta de feijoada? Não. Minha filha de três anos, quando ela fica muito mal, ela fala nada, 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 nada. Nada vai... qualquer pergunta que resvalar em Brasil vai... E eu acho que isso pode reverter. Agora, quanto ao terrorismo, eu tenho a menor ideia. Ou um maluco, um assassino. A questão do terrorismo, no caso aí, ela não é uma questão brasileira, né? Pelo contrário. Se existe um país que não tem nada a ver com o terrorismo, é o Brasil. É uma questão mundial, internacional. Você vê países como França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, né? Não só com questão do terrorismo, mas com questão de violência interna também. As mortandades que estão ocorrendo lá, os morticínios aí. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a segurança está aí. Esperamos que ela tenha... Seja efetiva mesmo do jeito que estão falando, que tudo foi programado, né? A própria Londres, por exemplo, que vocês estiveram lá, na véspera da Olimpíada, na véspera mesmo, na semana da Olimpíada, eu não lembro exatamente o número, acho que eram 4.500 agentes contratados para trabalhar na Olimpíada. A empresa que eles tinham contratado não mandou os agentes. Eu lembro, eu estava no Parque Olímpico nesse dia, começou a chegar soldados com a roupa camuflada, mochila, bota, andando. Eu falei, meu Deus, vai começar uma guerra aqui, ninguém me avisou. E eram os caras chegando porque eles iam atuar nessas coisas de... Passar no raio-x, botar a mala no raio-x, revistar as pessoas, porque a empresa de segurança que tinha sido contratada não cumpriu o contrato, não lembro exatamente qual era o problema. E deu tudo certo, né? E um problema também que eu acho da ameaça terrorista, que é uma ameaça real em qualquer lugar do mundo, mas a gente não pode, de uma maneira muito caipira, achar que o problema da violência no Brasil é só o terrorismo durante as Olimpíadas. Não é que a gente pode negligenciar isso, é importante. Agora, há 60 mil homicídios por ano no Brasil, né? Senão é um pouco tropa de elite, assim, né? A história do tropa de elite era o Papa vai vir, então ele sai, o Capitão Nascimento sai matando e torturando todo mundo para passar o Papa num quarteirão e depois dane-se o mundo, né? Então, a gente voltar para não ficar, ai, vamos cuidar muito para não acontecer nada durante essas duas semanas e depois volta para aquele miserê total. Outra coisa que eu acho, por exemplo, que está acontecendo no momento e cria esse clima mais de tensão e tal, são esses políticos que estão se metendo a ficar falando de terrorismo aí, sabe? a revelar dados de segurança ou apresentar parafernalhas aí de armamentos e tanques e tudo mais, que isso aí é uma coisa... O que importa é a inteligência. A inteligência, os caras não falam uma vírgula. Então, o político que estiver falando sobre isso agora está querendo aparecer, está querendo se projetar aí com o chapéu alheio. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado e não embarcar muito nessa onda aí, não. E ver realmente, tentar conferir na prática o que realmente está sendo feito e controlado. Essas próprias medidas que foram tomadas nos aeroportos, eu acho que são... Podem dizer que não tem a ver, mas tem um pouco a ver com a Olimpíada também. E elas são pertinentes. Sempre num período de três semanas antes das Olimpíadas, ou duas, não lembro exatamente o período. Isso aí é feito nos aeroportos do mundo todo. Aqui parece que eles vão querer deixar como definitivo as medidas. Mas no mundo todo, eu lembro que uma vez eu... Quando eu estava indo para Sidney, coincidiu de pegar esse processo no aeroporto da Argentina. Foi uma coisa terrível. A gente chegou lá e eles desencadearam o processo. Então, revistava todo mundo, passava um a um. Foi uma coisa bem... Naquele dia, desgastante. Mas depois já as pessoas se acostumaram. E tanto para ir, como na volta depois, foi tudo tranquilo. Então, não tem... Eu acho que faz parte do jogo. Segurança faz parte do jogo, infelizmente. Agora, a gente tem o mau humor para a organização, o mau humor para o país, medo de terrorismo, e o humor com o esporte. Como é que vocês acham que está? Eu acho, por exemplo, que essas questões... Questões... Já começam com o canteiro de obras. As páginas esportivas hoje têm mais construção civil do que teve na história de todo o jornalismo brasileiro. Por causa, como disse, lembrou bem o Prata aqui, por causa dos desmandos que ocorrem, dos desvios e da corrupção. Não que seja errado o que os jornais estejam fazendo, mas está ocorrendo isso. Questão de segurança toma outra parte. Questão de dólar, toma outra parte. Ninguém mais lembra o que vai acontecer. Ele fica negligenciado. De certa forma, ele fica. Eu acho que isso daí, a partir que os jogos se aproximarem, isso aí ganha, troca um pouco. Os valores serão recolocados e a gente pode melhorar um pouco. A gente não conhece. A partir do primeiro dia, começam a surgir os personagens. Toda a Olimpíada é assim. Os personagens nacionais e internacionais. A mulher que termina a maratona quase caindo. O cara que chora no pódio. Essas coisas todas. E aí isso é comovente, porque essas histórias são comoventes mesmo. O cara que me entregou a tocha hoje era um boxeador super pobre, que não tinha tênis para treinar na época. E o treinador dele dava tênis para ele. Ele trabalhava na Pirelli, não sei fazendo o quê. E aí o cara foi para duas Olimpíadas. E Cuba e a França queriam naturalizar ele cubano e francês para ele lutar pelos países. Ele acabou não indo. E aí você ouve a história do cara, é uma história fantástica. Essas histórias aparecem. E aí as pessoas vão se comover. Eu estava lá com... A comboção que estava em torno da tocha, né, Edgar? A gente estava falando... A gente ficou tirando foto, assim, igual estrela em Hollywood. As pessoas tinham tirado... E mais como você era. Era a tocha. Era a tocha. É, é. Eu senti muito quando nasceram meus filhos, que as pessoas vêm te visitar e passam reto por você e pegam a criança. A criança era ali. Só que essa criança não podia soltar, porque tinham me falado que não podia soltar. Eu acho que isso vai... Se não tiver nenhuma desgraça. E isso que você estava falando também, essa troca no negócio da segurança em Londres, eu lembro que eu tinha uma... No meu bloquinho em Londres, eu tinha uma página que eu tinha escrito, assim, só no Brasil mesmo. Que era para várias coisas que davam errado em Londres, que se desse errado aqui, a gente ia falar só no Brasil que isso dá errado, né? E deu um monte de coisa errada lá também. É, é uma coisa gigantesca. Tem coisas que vão dar errado mesmo e... Lembra na Olimpíada de Barcelona que o cara, o arqueiro, que não acertou a flecha? Só no Brasil, que chama um arqueiro que não sabe acertar a tocha, porque é um absurdo. E depois eu descobri que acionaram a tocha artificialmente, pegou fogo em umas pombas, inclusive, só no Brasil que faziam um negócio desse. Vocês esperam que o Brasil consiga ter um bom desempenho? Fazer a meta de chegar no top 10, ganhar as 25 a 30 medalhas, que é a meta do comitê? Olha, eu, pessoalmente, eu não me preocupo muito com isso, não, sabe? Você se preocupa, se você acha que vai rolar, não é palpite. Não, eu não tenho essa preocupação de ficar tentando raciocinar em cima disso aí, que eu acho que todo raciocínio em cima disso daí, que me perdoe quem faz esse raciocínio, e eu acho ele meio burro, porque você não tem como, é a melhor coisa que você jogar na loteria, é quase isso. Os atletas de nível olímpico, eles estão num patamar tão próximo que uma questãozinha menor possível, ela faz a diferença. Então, eu não me preocupo, não, com isso, sabe? Eu acho que o Brasil tem boas equipes. O judô do Brasil, você me perguntou, quantas medalhas o judô pode conquistar? São 14 medalhas de ouro em disputa? Pode ganhar 14. Mas não pode ganhar nenhuma, porque a competição é muito parelha, não tem como. vai depender muito e depende muito do momento. A Olimpíada, talvez mais do que outras competições, por ser um evento poliesportivo, que tem emoções muito variadas, as emoções são, em todo lugar que você vai, tem um foco de emoção com torcedores diferenciados, porque o cara que torce no gol, afinal mesmo que vai torcer no futebol, ou no basquete, ou na ginástica, ou na natação e tal. Então, eu acho que o fator psicológico dos atletas, no momento da prova, vai pesar muito. E o Brasil, a gente não sabe, porque além do aspecto normal, já desse peso psicológico, eles vão estar competindo em casa. O que é diferente, pode dizer o que for, é diferente. Você pode se preparar, mas você não sabe a reação que você vai ter. Pode ser, se ela for positiva, ótimo para o atleta. Se ela for negativa, o cara está roubado, né? Então, vamos esperar para ver. Tudo tem que esperar para ver. Não adianta querer ser adivinho aí, não. Antônio, você como torcedor, pode ser um pouco adivinho? Eu lembro de uma crônica da Mariana Lajolo sobre isso, que falava para as tias dela que o importante não eram as medalhas na Olimpíada, né? Era o que, se eu estiver citando errado, você me corrige, mas o que isso significa sobre o esporte nacional, investimento no esporte nacional, né? Tudo bem se atletas deram um esforço desproporcional e ganharem umas 4 ou 5 medalhas a mais, mas isso não vai, se isso não significa que foi feito um investimento para trás, essas medalhas não são importantes, né? Importantes são as medalhas que falam, olha, o Brasil investiu nisso, o Brasil fez por merecer, então que legal, porque... E a partir daqui vamos colher... É, porque o esporte é legal? É legal porque muda a vida das pessoas, porque dá um sentido na vida das pessoas, deixa as pessoas saudáveis. Essas pessoas, no meu ônibus, hoje lá dos condutores, tinha 4 ex-atletas olímpicos, e aí são as pessoas que, perdão pelo clichê, mas que venceram na vida, assim, né? O cara saiu lá de Itu e foi andar mountain bike em Atlanta e tal. E se as medalhas foram só um esforço sobrenatural de 3 ou 4 que em outro país não ganhariam... Eu lembro que na Olimpíada da Inglaterra, por exemplo, de Londres, quando Londres ganhou como sede, o governo, o comitê lá, o Olímpico, fez a seguinte conta. Quais são os esportes olímpicos que dá para formar atleta rápido nesse período que a gente tem? Não sei quantos são. São 8 anos. 8 anos. Em 8 anos, eles decidiram que era remo. Remo, você pode pegar uma pessoa de 16 anos, de 18 anos, e treinar, são movimentos repetitivos, e barará, não é que nem futebol, você não pega uma pessoa que nunca jogou vôlei e transforma num atleta olímpico. E investiram, e ganharam um monte de medalha de remo com pessoas que até o início desse programa nunca tinham entrado numa canoa. Quer dizer, eles fizeram uma coisa, mas tudo bem, uma coisa um pouco de maquiagem, mas tudo bem, transformaram essas situações em atletas olímpicos. Foi um investimento do Estado para ganhar a medalha. Então, acho que é isso. Tomara que tenha um monte de medalha, fica todo mundo feliz, principalmente os esportistas, que vão merecer. Mas tinha que ter... Eu, como escritor, eu reclamava de ganhar a vida como escritor no Brasil, até que eu conheci esportista e cientista. Eu parei. Eu sou um privilegiado sem escritor no Brasil. Esportista e cientista é ferrado. Esportista é muito ferrado, né? Muito ferrado. Às vezes você conhece a melhor queimadora de não sei quem negócio, a mulher está na Pindaíba. O melhor cara de prova de aventura do Brasil, o cara que vai e ganha no mundo inteiro. Pindaíba, está vivendo com um apoiozinho de não sei quem, entendeu? Isso aqui seria legal se a Olimpíada serviço para dar um alento, para dar patrocínio, para dar... Agora, para encerrar, o que vocês estão mais ansiosos para assistir? Seja lá o que for. alguém, alguma coisa? Eu não tenho um personagem. Eu quero ir lá e ver aquele personagem. Na verdade, eu como trabalhei com esporte durante muito tempo, venho trabalhando com esporte e vejo muitos lá os aspectos interessantes dessa vida dos esportistas e o esporte em si, eu quero ver tudo. Eu sei que você é novo nisso, mas não vai dar, né? Porque eu acho que tudo tem... Cada coisa tem o seu detalhe ali. Um só não. Tem vários detalhes que são curiosos. Você descobre a cada competição que você vai, você vê uma novidade, uma coisa super curiosa, tal, sabe? Super empolgante e tal. e mesmo a determinação das pessoas, sabe? O comportamento pessoal e psicológico dessas pessoas que estão participando tem muita curiosidade. Você descobre muitos segredos que você fala, isso aí podia ser aplicado ali, podia ser aplicado ali. São coisas assim super interessantes e curiosas. E eu, por isso, gostaria de ver tudo. são atividades diferentes, todas são esportes, tudo bem, mas são atividades diferentes. O cara, para atingir um determinado objetivo, ele tem um tipo de ação, um tipo de método, um tipo de treinamento, um tipo de condicionamento de preparo. E eu acho muito interessante isso. Então, eu gostaria de ver todos. É, eu concordo plenamente. Você não sabe de onde vai ser legal, né? Eu, em Londres, fiquei encantado com o levantamento de peso. jamais dei a mínima. E era demais, porque era uma coisa meio de bar, assim. O cara fala, vou levantar 300, daí o outro levanta mais e fala, não, vou levantar 320. E aí você vê o cara e tal. E é muito das narrativas também, né? Assim, tanto as narrativas pessoais, assim, o personagem que veio de não sei de onde, que batalhou e que perdeu a mãe e sofreu um acidente, falaram que ela não ia andar e ela se recuperou, quanto a narrativa do próprio jogo, uma partida de tênis, tem um, como diria o Nelson Rodrigues, provavelmente, uma coisa de tragédia grega, né? Você vê um cara que está ganhando de lavada e daí no segundo set o outro cara começa a ganhar e você começa a ver o embate dos dois. Às vezes, dentro da própria partida, o personagem se cria e você começa a torcer. e numa Olimpíada, se você está lá vendo televisão, isso acontece dez vezes por dia, né? E se você está indo, é intenso o negócio. Então, eu, desde que eu fui na minha primeira Olimpíada, em 76, no Canadá, eu fiquei impressionado, por exemplo, com coisas que eu já acompanhava aqui, mas que eu não conseguia ter a percepção aqui, porque o público normalmente em competição de atletismo não era um público numeroso aqui, né? Mas que na Olimpíada, além de ser numeroso, tem muitos expertos lá assistindo, acompanhando, são esportistas que conhecem um pouco da modalidade. Eu fiquei impressionado com arremesso de dardo, arremesso de peso, arremesso do martelo. Aquilo, o dardo, a hora que sai o dardo, corta a respiração do estádio inteiro, uma coisa que você nunca imaginava, não passava pela minha cabeça, que as pessoas tinham um acompanhamento tão de perto da coisa, tão distante, mas tão perto ao mesmo tempo. Porque o cara solta, corta o estádio, a hora que o cara no chão é que o explode o estádio. É uma coisa sensacional. Esse silêncio coletivo, nas provas de atletismo, cinco segundos, não sei quantos segundos antes da partida, o cara pediu silêncio e 50 mil pessoas ficavam quietas, 50 mil pessoas em silêncio é ensurdecedor, é um silêncio maciço, e você fala, alguém vai gritar, vai, Corinthians, não gritava. Eu acho que não vão gritar. Espero que ninguém acredite. Não, não vão gritar, as pessoas vão, é comovente. Todo mundo fica... A pessoa se sente incluída, ela está envolvida, não é igual, ela lida com as coisas que são públicas, que não são para ela, que são mal feitas, ou o telefone que não funciona, aquilo é, ela está ali, ela faz parte daquele negócio. Acho que nesse lado vai dar super certo. Legal. Obrigada por terem vindo. Eu que agradeço. Boa Olimpíada para nós. Para nós. Tomara que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. É, e que o que deu errado vá todo mundo para a cadeia. Tudo certo. Boa Olimpíada para nós.